Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos para as últimas notícias. Não se esqueçam de dar aquele like. Agatha sa encantou seus seguidores ao postar novas fotos em seu perfil no Instagram. A influenciadora digital exibiu um maiô preto com recortes ousados, atraindo a atenção dos fãs. Na legenda, ela escreveu, meu veneno é mó doce. Originária de Nova Olinda do Norte, Amazonas, Agatha é formada em Educação Física. Em seu perfil, ela costuma compartilhar com mais de um milhão de seguidores detalhes sobre sua reeducação alimentar, além de oferecer dicas sobre suplementação e treinos. A publicação logo foi tomada por elogios. Maravilhosa. Fabulosa. Belíssima. De outro mundo, linda, comentaram alguns seguidores. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, compartilhe sua opinião sobre as fotos de Agatha Sae e se inscreva no canal para novos vídeos. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.